Olá, um excelente dia pra você, 7 horas em ponto, terça-feira, 21 de setembro, dia da árvore. Então vamos começar o seu Record Nordeste hoje, mostrando imagens de Salvador, Alto de Ondina, falando do dia da árvore aí, ó, pertinho do zoológico, né? Acho até que é o zoológico de Salvador, essas imagens belíssimas, e você aí vê ao fundo a praia nesta terça-feira. A previsão para hoje na capital é de mais um dia de tempo instável, hein? Sol entre nuvens, poder chover a qualquer hora, e ontem foi assim, né? Pela manhã fez sol, no fim da tarde choveu em alguns trechos de Salvador. Pra hoje a temperatura varia entre 23 e a máxima 28 graus. Para toda a Bahia, a meteorologia prevê pancadas fortes de chuva a qualquer hora do dia, mas com aberturas de sol. Anote aí, no Planalto da Conquista, Chapada Diamantina, no Sul, Recôncavo, Litoral e na região de Paulo Afonso. Nas outras áreas o sol aparece forte, faz calor e o ar seco predomina. E agora é hora de ver como está o trânsito nestas primeiras horas do dia na capital baiana. Vamos saber como o repórter Gabriel Pinheiro, onde ele está hoje. Gabriel, muito bom dia pra você, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho pra você também, Adriano. Olha, eu estou aqui no Dique do Tororó, uma região de onde o trânsito flui bastante. Aqui, por exemplo, olha só, movimento já intenso, os carros, agora deu até uma aliviada, porque o sinal abriu. Mas o movimento está intenso, carros que vêm do comércio, Bonocor, sete portas e calçada, seguindo para o centro, já enfrentam aqui um certo movimento, um certo congestionamento. Mas vamos ver como é que está a situação em outro ponto importante da cidade, Avenida Garibaldi, aí imagens do repórter cinematográfico Pedro Moura. Lá o trânsito ainda flui com uma certa tranquilidade, agora sete horas e dois minutos ainda tranquilo. Agora uma dica para os motoristas. Ali na região de São Cristóvão, a pista sentido centro está engarrafada. Tudo isso por conta de um acidente envolvendo dois carros que ainda estão na pista. O trânsito está lento. As alternativas seriam pegar a CIA Aeroporto, CIA BR, e também, a depender de para onde o motorista for, pegar a paralela que, por enquanto, ainda não está completamente parada. Adriana. Obrigada, Gabriel. E mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a Transalvador pelas informações sobre o trânsito nas manhãs. Ricardo Neivan, bom dia para você que é da Transalvador, sempre passando as informações para a gente. E o Record Nordeste ainda tem muito mais para eu te mostrar. Hoje, você ainda vai ver. Como foi o debate com os candidatos ao governo da Bahia, promovido pela TV Itapuã Rede Record. A população pôde acompanhar as propostas de cinco candidatos. Continua internado o homem que foi baleado durante uma suposta briga com o PM em Salvador. O policial militar do Gival Silva, de 30 anos, queria saber quem teria batido no carro dele. Foi quando Walter teria feito uma brincadeira com os amigos, que acabou mal interpretada pelo policial. O depoimento das vítimas de um violento assalto a uma escola. De repente, entrou três rapazes armados e mandando a gente se virar. A gente saiu para o corredor aqui, deitaram a gente armado. E ainda tem dicas de 640 vagas gratuitas para vários cursos. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. Olha, uma pesquisa do Juizado da Infância e da Juventude aponta que 70% dos adolescentes envolvidos em crimes são usuários de crack. Estes números assustam demais. Só que para quem tenta largar as drogas ou tem um familiar dependente, a situação é de fato dramática. Esta jovem de 23 anos nunca usou droga, mas sabe como o vício é capaz de destruir. O irmão mais novo dela é dependente de crack há quase 10 anos. Ele se desesperou, ele veio para a rua, ele virou medingo, ele comeu lixo. Ele ficou quase oito meses fora daqui e ele estava vivendo vida de medingo. De medingo, um menino que nasceu, não digo que vivesse de ouro, mas tinha tudo, do boi do melhor. E ele destruiu tudo dentro de uma boca de fundo. O crack é devastador, o usuário perde totalmente a noção do perigo e o efeito passa muito rápido, daí a necessidade de novas doses. Por isso, quem experimenta uma vez já se vicia. De acordo com uma pesquisa feita pelo Juizado da Infância e Juventude, em Salvador, mais de 70% dos adolescentes que cometem crimes são dependentes do crack. O consumo da droga cresceu tanto que é considerado uma epidemia. E o pior, para sair desse caminho sem ajuda é quase impossível. Para quem quer largar o vício, fazer um tratamento é fundamental. O primeiro centro de tratamento gratuito para adolescentes dependentes químicos já está em funcionamento. E fica no bairro Campinas de Pirajá. Há 16 leitos para internação de curto período. Numa segunda fase, o CAPES vai funcionar 24 horas. O trabalho é muito mais de propiciar que cada um encontre um caminho de estar reorganizando sua vida e vivendo bem. E se for o caso, a escolha de deixar de usar a substância, a gente vai trabalhar para que a pessoa também consiga deixar de usar essa substância. Meu sonho hoje é ver meu irmão liberto do crack. Passou por uma cirurgia e continua internado no hospital Ernesto Simões, em Salvador. O homem que foi baleado durante uma suposta briga com um policial militar no bairro do Curuzu. A vítima estava acompanhada da mulher e do filho de quatro meses, quando toda essa confusão começou. Era apenas mais um sábado. Depois do jogo do Bahia, alguns amigos conversavam na rua sobre a partida. Entre eles estava o montador de imóveis, Walter dos Santos, de 27 anos, acompanhado da mulher e do filho pequeno. Segundo testemunhas, na mesma rua, na Baixa do Curuzu, o policial militar do Gival Silva, de 30 anos, queria saber quem teria batido no carro dele. Foi quando Walter teria feito uma brincadeira com os amigos, que acabou mal interpretada pelo policial. Ele aí deu uma tapa no rosto do Walter, aí no momento de aflição do tapa que ele tomou, ele revidou com o muro. Aí eles pegaram no cartão corporal e aí o policial sacou a arma e começou a atirar. Atingido três vezes no abdômen e na virilha, Walter caiu. Em seguida, o BM fugiu no próprio carro. Rosângela achou que o marido tinha morrido. Eu estava com meu filho no colo. Meu filho tem quatro meses, eu entrei, na loja da minha irmã. E eu não, sabe, na hora, depois que ele já estava aqui no meio da rua, eu ainda fui para pedir a ele que, pelo amor de Deus, ele parasse. Foi que ele entrou no carro e disse que tinha acabado. Acabou, acabou. Entrou no carro e seguiu. E meu marido, o vizinho, prestou socorro, né? E está lá. Walter foi socorrido para o hospital Ernesto Simões, onde mais tarde o policial também deu entrada, com um tiro na perna. A família e os amigos de Walter contam que não houve troca de tiros. O que ele estava armado foi o policial, ele não pegou arma em momento algum. Dojival é soldado da polícia militar há cinco anos. Ele está custodiado no batalhão de Lauro de Freitas, onde aguarda a conclusão do inquérito civil. O comando da PM divulgou, através da assessoria de imprensa, que analisa agora se também vai ser aberto um inquérito militar para apurar o caso. Eu tinha um sonho que o filho meu fosse polícia. Hoje em dia, infelizmente, passou esse sonho. Chegou ao fim a greve dos médicos residentes da Bahia, que durou um pouco mais de um mês. É verdade que a categoria não ficou satisfeita com o reajuste de 22% oferecido pelo governo, ao contrário dos 28 desejados. Mas a partir de hoje, médicos residentes voltam ao trabalho. Eles que ganhavam uma bolsa de R$ 1.916,00, passam a ganhar agora R$ 2.338,00. E ontem, a TV Itapuã, Rede Record, na Bahia, promoveu o debate entre cinco candidatos ao governo do Estado. O programa foi exibido ao vivo, a partir das 11 da noite. A mediação foi feita pelo apresentador da Rede Record, Eduardo Ribeiro. Na plateia, estavam jornalistas e assessores. Os candidatos Marcos Mendes, do PSOL, Gedel Vieira Lima, do PMDB, Luiz Barsuma, do Partido Verde, Paulo Souto, do Democratas e Jacques Wagner, do PT, que concorre à reeleição. Esses todos debateram planos de governo e, claro, temas como educação e segurança. Mas todos os detalhes dessa belíssima transmissão da sua TV Itapuã, você acompanha logo mais, às 7h30, no Bahia do Ar. Não perca! Daqui a pouquinho, aqui no Record Nordeste, ao vivo, como fazer o recadastramento do Bolsa Família em Salvador. E mais, presa quadrilha que agia na Bahia em Sertito e o bando é acusado de roubo, furto e desmanche de veículos. Vamos, então, para as imagens de Salvador, que belíssimo dia e o sol na área da Pituba. Bom dia, você que mora na Pituba. E o meu bom dia vai para quem mora em Senhor do Bumpim, no Oeste da Bahia. Previsão do tempo para hoje na cidade do sol com muitas nuvens. A temperatura vai variar entre 17 e 26 graus. E o meu bom dia vai variar entre 17 e 26 graus.